E aí brother, tudo bem com vocês? Estamos aqui no game Creative Destruction, um jogo grátis aqui da Steam, um Battle Royale gratuito aqui da Steam. E a gente vai estar dando aquela jogadinha aí, pra mostrar o game pra vocês. Então, vamos começar aí. Esse aqui é o lobby, tá? Você tem essa bazuquinha aqui. Eu joguei umas 3 ou 4 partidas só pra conhecer um pouco do game e configurar os meus botões aqui, né? Pra botar tudo como eu gosto de jogar. Então, ele é um Battle Royale, 100 players. Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ao redor ali aparecem as pegadinhas, os tiros ao redor do seu personagem. Então, você tem que estar olhando em toda a tela aí, porque aparece o lado que aparecer. Ele é meio igual o Fortnite, que tem as construções, né? Que nem você pode ver aqui no lado direito, aqui as construções, pra você fazer. Então, ele é com gráfico também partido com o Fortnite e o Realm Royale também é meio parecido. Não é meio PUBG, que é mais real a coisa, né? Então, vamos embora aí. Aqui é a nossa demonstração, né? Aí os melhores aí, os pro players já, né? A gente começou aí. Essa aí vai ser a nossa quinta partida, se eu não me engano. Então, vamos embora. Mapinha. Aqui é tipo um táxi voador, né? Fizeram um táxizinho voador. Não é paraquedas, ele é um paraglide, uma coisa assim, diferenciadinho. Um paraquedas diferenciado. Esse aqui é o mapinha dele. Vai ser uma parte de gelo. Vamos cair por ali. Vou cair mais perto, eu acho. Deixa eu ver se eu posso cair. Vamos cair aqui em... Em Eden Vines. Então, vamos embora ali em Eden Vines, aquela parte roxa ali. Vamos ver se a gente consegue levar alguém aqui na partida. Não sei se vamos ganhar, mas vamos lá. Bora tentar aí. Esse robozinho nos acompanha sempre. Não sei o porquê, mas beleza. O paraquedas ele abre automático a uma certa altura, como todos os Battle Royales. E essa arma que a gente vem é... Não é uma picareta. Ele é tipo uma bazuca. Ele é mais futurístico, assim, né? Ele é uma bazuca que... Que solta um... Tipo um ar, assim, e ele vai quebrando as paredes, ó. Tipo uma... Tua energia de... Tipo um poder... Que sai dela que ela... Que ela destrói as coisas. Só que é uma coisa pra gente... Pra gente... Tá indo... Pegando. Vamos pegar aqui. É, vamos ver o que tem aqui dentro. Tenta, tinha que ter parado. Isso aqui não sei o que ainda. Vamos... Eu pego tudo, né? Tem que... Temos que pegar tudo aí. Na partida. Vamos lá. Acho que aquilo ali deve ser alguma coisa pra gente construir. Não pode apertar o tab estando caminhando. Beleza. Tá, aqui tem mais uma paradinha. Acho que é tipo um... Acho que é uma proteção. Deve ser. Pra gente construir alguma coisa pra gente construir. Beleza. Um baúzinho. Baú azul. Esse aqui é um escudo. Ó, vi que ficou na volta lá em cima da minha vidinha verde. Lá em cima ficou um pouquinho amarelo. Metade amarelo. Então aqui lá em cima é o amarelo. É o... O Shields. Vamos lá. Essa aqui que eu tô uma 12. Mais carazinha. Vamos pegar essas carazinhas aqui, né? Uhum. Uhum. Uma 12. Beleza. Vou levar ela. Tentei achar alguma coisa melhor. Tem mais uma paradinha aqui. Ah, mais um Shield. Tá bem. Fora não tem nada. Tem mais outra coisinha aqui. Um urso pra gente pegar. De construção. É, isso aí mesmo. Aí vamos encher mais o cobrinho do Shield. Achou mais 25%. Estamos com 75% de Shield. Beleza. Isso aqui a gente já viu. E mais um Kitão. Uma 12. O nome do cara que morreu, Fortnite. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos tentar fazer o... O melhor aqui que eu consigo fazer, tá? Como eu disse, eu não joguei muito esse joguinho. Pode ver que eu tô no level 1 ali, ó. Opa, daqui... Ah, não. Não toma dano. Tem alturas que a gente toma dano, tá? Por exemplo, se a gente sente lá de cima desse prédio aqui, eu acho que já toma dano. Eu acho. Um carzinho lá em cima. Passar nesse galpãozinho, ver se tem alguma coisa que preste. Pistolinha não quer. Só vou pegar as balas. Outra escarzinha. Isso aqui é a 5 horas. Beleza. Isso aqui é a 1. Também não quer. Vamos completar o nosso Shield. Beleza. Saiu mais 25 de Shield. Tá, beleza. É bom aquele poder ali que você... O poder daquela bazuquinha ali. Uma bazuca. 5. 5. Beleza. Amor 11. O bom que a gente já achou uma... Uma lança-granada. Um bazuquinha. Só falta mais naiva pra gente trocar pelo revólver ali. Vou aqui nessa casa. Ó, tá caindo aí um... Um airdrop, eu acho. Casa vazia? Poxa. Ai não. Aquela gremilha já fui. Ou não, não. Não fui não. Acho que eu não fui lá não. Moradinho aqui só. Ó, se você não quer fazer a bazuca inteira, você troca pela bazuca e ela vai estourar na parede. É muito show isso aqui. É muito show isso aqui. Ver se é a picareta do Fortnite, né? Isso aqui. É... Você também, como eu falei antes já, você pode construir... Vai marcar... Azul. Acho que vou pegar, hein. Acho que vou pegar essa... Tá bom, vou levar no lugar dessa pistolinha. Mais um shield. Aqui, ó. Aqui eu vou... Eu vou fechar aqui pra vocês verem. Aqui, fechei. Isso aqui eu acho que é uma trap. Uma ump. Mais umas paredinhas pra gente construir. Ump roxa. Acho que eu vou levar no lugar dessa AK aqui, hein. Não gosto muito de jogar com AK em nenhum... Em nenhum jogo. Pubbed. Nem pubs mobile. Nada. Não gosto de AK, mano. Recall é muito alto. Acho que a gente já foi lá. Tem um baúzinho aqui no meio. Mas acho que não sei se eu vou pegar esse baú não. Vou deixar esse baú aí. Tá bom, legal. Tá bom. Tem um BR jogando aí. Dane uma Lorca. Eu vou subir lá pra cima de uma vez. Naquelas casinhas lá de cima. Bora avançando. Dane uma Lorca tá matando geral, moleque. De vez em quando aparecem uns presentinhos no meio da partida até. Uns coisinhos de presente. E aí é roupa pra você trocar roupa. Pra você pegar um boné. Um bocinho trocando roupa no meio da partida. É bacana, né. É bacana isso. Eu achei legal. Essa partida aqui a gente não achou nenhum ainda. Essa VHS é ruim. Já já a gente vai encontrar gente por aqui. Aqui era um bom lugar pra gente fazer uma basezinha, hein. Vou no aberto mesmo. Não vou fechar nada, gente. Mais uma balinha aqui. Vou lá naquela casa lá em cima, eu acho. Depois eu volto pra cá e faço uma base aqui. Se caso fechar pra cá. Porque esse lugar assim aqui é bom. Vou lá. O boneco não corre muito rápido. Esse aqui é o máximo que ele corre. Dá pra gente trancar o boneco correndo. Mas eu não gosto de fazer isso aí não. Acho que eu não vou contornar isso aqui não, hein. Acho que eu vou subir por aqui mesmo. Acho que eu vou subir por aqui mesmo pra construir. Subir aqui mesmo. Não vou contornar. Tem um material. Casinha vazia. Bacana. Galera, de vez em quando o jogo acho que tá aí. Estão desenvolvendo o jogo, eu acho ainda. De vez em quando cai a conexão com o servidor. Ih, fui falar. Olha aí. Que bacana. Espero que ninguém mate a gente. Não sei se cai pra todo mundo. Eu acho que sim, né. Às vezes que caiu comigo umas três. Essa aqui é a quinta partida, eu acho. Umas três partidas. Aconteceu isso. Tem que dar um confirma aqui. Aí, voltou. Beleza. Não sei. Eu não estou trancado aqui ainda. Aí, saiu. Foi só eu falar que aconteceu. Beleza, vamos lá. Aqui é muito alto. Daqui é o morro com certeza. Acho que eu vou aproveitar a minha passarela ali. Pra descer. Opa, opa, opa. Nós um player, olha lá. Tem um ali. Opa. Mais um aqui perto da árvore. Dois. Falei, por aqui não deixa a gente. Deixa eles se matarem, eu acho, hein. Eu dou uns cheirinhos só pra dar um susto. Olha, um já construiu uma fortaleza. Eu vou lá. Ele vai indo pra frente. Construiu. Soltei uma rocket. Não, ele saiu de lá. Ixi, estou errando tudo. Meu Deus. Descer mais um pouquinho aqui. Vai ter um aquele lá. O drop caindo ali. Esse aí vai ter uma dano com certeza. Está em cima. Uh. 110 de dano. Beleza. Vou lançar mais uma ali embaixo. Acho que ele está embaixo. Não sei. Vamos ver. Não. Lá vai em cima. Vou lançar mais uma. Vou finalizar, vou finalizar. Filha da mãe vai roubar meu kill. Não, 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 não. Acabou a bala. Roubou meu kill. Filha da mãe. Você vai morrer agora. Não fuja não. Você tem que passar por cima do Lush pra abrir. Para aí, finalizar ele. 34, tomou mais um daninho. Está quase morrendo esse roubado. Está brincando. Eu fico. Morreu. Não fui eu, roubaro também. Roubaro dois kill meu, gente. Meu. Meu Deus do céu. Ah não. Já ia puxar. Eu estava puxando a... A rocket para jogar. Beleza. Saiu um drop aqui pertinho. Saiu daqui. Quando está nesse gás aqui já. Só passa em cima que ele abre. Já peguei tudo o que eu precisava. Acho que vou pegar essa sniper aqui no lugar dessa U. Acho que deu. No Lush do cara ali. Alguém ali embaixo? Não. Porra, roubaro dois kill meu aqui, galera. Nossa, aí não, hein. Eu ia estar com três kill. Tudo que arma... Não tem mais ninguém. Tudo que arma... Não, tinha recarregado a arma, hein. Que brava. Poxa, ela ficou tudo junto. Ficou ruim de ver qual é qual é qual, hein. É uma azul ou não é? Não, a azul é da ponta. É, esse cara é normal. Estou com a minha escara azul já. É tudo igual a mim. Tudo que eu tenho já. Vambora. Aqui lá em cima. Vou lá em volta ver para ver esse drop aqui. Opa, acho que eu vou levar isso aqui, hein. Não sei se eu vou usar, mas eu vou levá-la. Minigam, moleque. Como eu disse, eu ia fechar para cá. Estou voltando para a minha... Para a minha casinha aqui. Acho que eu vou ficar nessa casa aqui ou sobre aquele morro. Agora não sei, mano. Não sei se esse morro está fora, eu acho. Esse morro está fora. Vou fazer aqui mesmo. Vou construir aqui, mano. Opa, tomei. Está ali de cima, eu acho. Não sei de onde. Aqui não. Foi dali, foi dali. Está ali por cima, moleque. Certeza. Ou ele está atrás da árvore, será? Ah, meu Deus. Acho que eu vou estourar essa árvore aqui, mas se eu estiver atrás ali, melhor. Tem sete balas de rocket. Não estava aqui, mas ele está por ali. Tirou dali. Ah, nossa, aí não dá para você subir. Tem que subir por fora agora, moleque. Acho que eu vou subir essas paredes aqui. O piso, aí. Ah, essa árvore está me atrapalhando, não. Ah, nossa, mano. Essa árvore está me atrapalhando aqui, velho. Não consigo construir mais aqui, eu acho. Não. Não vai dar. Vou tentar conseguir de novo. Aí, foi. Oxi. Graças a Deus. Vamos embora. Não enxergo nada por essa árvore de merda, mano. Deixa eu ver se eu consigo subir. Aí, subiu. Opa, tiro, 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 tiro aqui perto. Tira um tiro dali. Ah, ah, ah. Não pegou nenhum. Tira daqui, mano. Aqui embaixo. Meu Deus, tá com ela aqui já. Não tomei dano. Perdi um pouquinho de shield. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui, mano. Não. Não. Vou quebrar essa árvore agora que eu estou aqui embaixo. Beleza. Eu tenho que construir aqui para subir, mano. Valeu, cara. Eita, caralho. Vou lá também um pouquinho de shield. Rockets. Vamos lá. Vai tomar. Uh, 44. Tomou mais duas snipadas. Mais uma. Foi. Boa, moleque. Acho que eu vou lá, hein. Vou pegar a posição dele que está mais no meio da partida. Faltam quatro players. Vou ver mais três. Fechar lá. Fechar aqui. Opa, opa. E aí, tudo lindo aqui, moleque. Não sei de onde. Achei. Ah, moleque. É, tem que botar um pico. Opa, tá lá. Você está aqui, meu filho. Foi. Boa, moleque. Faltam dois, moleque. Eu já achei um lá, já. Opa, achei o outro já. Boa, já sei onde estão os dois já. Vou descomendo a pedra daquele lá. Vou dar um balinho naquele lá. Nossa, eu sou muito ruim de sniper, mano. Ai, o cara está aqui já perto. Nossa, pegando as pernas. Pegando 12, mano. Eu sou muito ruim de sniper, moleque. Pegou um 25 agora. Opa, está aqui, está aqui. Onde, onde, onde? Você é chato, cara. Você é chato, mano. Quer trocar tiro? Então vamos, então. Se trocar tiro, então... Agora aguenta, maluco. Vamos lá. Mais alguns tirinhos nele lá. E já está de buena, mano. Mais uma, será? Foi. Boa, moleque. Cara chato, mano. Quis tretar ali perto da bala naquele lá de longe. Ele incomodando. Então, galera. Esse aí foi o Creative Destruction. Espero que tenham gostado aí da play. Joguinho aí gratuito na Steam, tá? Quem quiser estar jogando lá, é só baixar. Então, não se esqueça de deixar o like aí. Se inscrever no nosso canal. É... Está tudo aí na nossa descrição do vídeo aí. Todas as nossas... As nossas páginas aí do Face. É do... No Instagram. No Twitter. É... Também está o nosso clã aí. Está o nome do nosso clã aí na descrição de Publish Mobile. Se você quiser estar jogando com a gente. E também da nossa... Nosso comando aí de GTA V. Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.